Força Angola! Força Angola! Angola vai vencer! Caros camaradas, devem estar-me a perguntar porquê que eu disse Angola vai vencer se ontem interrompemos a nossa participação no CAN. Nós acabamos de ouvir agora uma música muito linda que serviu, por um lado, para encorajar os nossos palancas, a nossa seleção, mas também para homenageá-los. Durante o campeonato, mas depois do campeonato, homenageá-los pelos bons resultados que conseguiram alcançar. Não obstante não termos chegado até o fim, tiveram um bom desempenho. e nós estamos aqui para agradecê-los, encorajá-los a continuar a se prepararem porque novos CANs vêm aí e mantemos a esperança viva de que o próximo CAN vai ser nosso. É ou não é? Vamos trabalhar para que o próximo CAN seja nosso, seja da Angola. Por isso é que continua válida a expressão Angola vai vencer. Obrigado. 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 Obrigado.